O Breno, se ele fala com a gente aqui, que entrou bem. O Breno, dá uma palavrinha com a gente aqui. Entrou mais uma vez aí no segundo tempo. Esse tipo de resultado, 4x1, com a defesa tendo algumas falhas, atrapalha alguma coisa pra sequência? Porque vinham de três jogos o América jogando muito bem. Ah, do mesmo jeito que se a gente fizer um jogo muito bom, às vezes não significa nada. Um jogo que as coisas não deram certo, não foram planejados, mas também não significa que tá tudo por água abaixo. A gente vê o que pode melhorar, o que a gente errou, e aí a gente seguir o próximo jogo. E fala aqui, é um ex-clube seu, tem até uma porcentagem. E como é que tá a cabeça do Breno? A gente sabe que o Coelhão tá te segurando, tem proposta chegando. Já teve, concreto teve dos Estados Unidos, uma proposta que foi uma piada. Tá chegando alguma coisa, a cabeça tá tranquila. A gente vê muito potencial em você. E no momento certo, você vai dar o retorno esperado financeiro ao Coelhão e na sua vida também. Ah, primeiramente, eu tô muito feliz, tô muito feliz, minha cabeça tá aqui. É claro que é um sonho, a gente almeja, né, jogar Europa, Seleção, mas isso aí é resultado depois de muito trabalho. Minha cabeça tá aqui. Sobre o Palmeiras, fico muito feliz de reencontrar garotos que jogaram comigo quando jogavam na base lá. Faz parte, fico muito feliz. E como eu disse, minha cabeça tá aqui. Muito obrigado. Tá aí o Breno. Revelação.